Se por acaso vocês gostar de vida real, a verdade é essa. Eu comecei a limpar aqui e resolvi gravar pra poder mostrar pra vocês. Se você... Eu já tinha tirado algumas coisas, tá? Tem condições de manter a geladeira desse jeito, pelo amor de Deus? Vizinhas, amigas, conta aí pra mim. Deus amado. Eu não vou vir aqui do lado, pera um pouquinho que não vai dar. Quem mais, gente? Quem mais coloca as peças da geladeira lavada de fogão pra se secar, aproveitar o carro? Aparece aí! Carar as coisas onde tá pra secar. Roupa no varal. Porque aqui, ó, tem uma criatura... Eita! Que não deixa... Caiu aqui a vassoura, ó. Aqui tem uma criatura, ó, que não deixa mais nada em ordem. No seu devido lugar, não é, Tó? Ó o barulho da máquina, ignorem. E eu tô lavando. Tô aqui lavando. Olha a ursa aí, gente! A máquina tá ligada. E tava aqui dando uma... Geral. Na garagem. Não é, Nogueira? Porque tem uma pessoa aqui que não gosta de deixar nada limpo. Não é, Tó, Nogueira? Vem, gordinho, vem! Vem, gordinho, vem! Oi, eu vim mostrar pra vocês o resultado da geladeira, como ficou. Confesso pra vocês, meninas, que minha geladeira é bem velha, mas eu não sei limpar nada passando paninho, viu? Como eu comecei por aqui, ó, quem lembra da borracha como estava? Olha. Os que não saíram, é porque essa geladeira já também é bem antiga, né? E a geladeira ficou assim, ó. Finalizada. Aqui não tem nada demais. Aqui é uma banha que a Sté nunca coloca no lugar certo. Ali é uma pimenta. A minha gavetinha está vazia. Aqui eu tenho um iogurte, uma salada que eu vou almoçar agora. E aqui é duas saladinhas, duas folhas que já estão lavadas e higienizadas. Dá pra você ver aí o ferrugem, né, da geladeira. Você vê que é muito antiga. E essa gaveta está quebrada. Por isso ela está ao lado contrário e aqui ficou assim. Tá, meninas? E assim ficou a geladeira limpinha. Só que tem algum intruso aqui, ó, que quer participar. Toda vez a mesma coisa. Não aguento entender nada. E ficou assim as coisas na porta da geladeira. Ó quem tá ali, esperando pra poder ir tomar banho. Esperando o que, eu não sei. Né, Sté? Dá um oi pro pessoal. Oi. Agora tá vendo o cabelo. Dá pra ver o cabelo. Dá pra ver agora. Eu cortei ontem ainda. Tirei um pouco, tava mais alto. E o remédio... Só que ele agravando, hein? Ele fortalece as unhas, o cabelo... Olha, Sabrina é blogueirinha. Qual que é o seu Insta, Sá? Ele é o Sá. O Sá, conta aí o que que aconteceu. Você foi lá na Paulista ver a árvore. O que que aconteceu com o menino? Ah, gente, vai lá aí, Brenda. É o meu primeiro momento de fama antes de ser famosa. Como que foi, Sá? Conta aí. Foi eu, a Brenda, a Sté e uma amiga da Brenda. A gente foi ver a árvore. Aí, eu tenho mania de ficar gravando o vlog, né? Aí, eu gravando o meu vlog, veio dois meninos e uma menina querendo tirar foto comigo, achando que eu era famoso. Como foi que ele pensou? Ele, moça, moça, eu tiro a foto com você. Aí, o outro gritou assim, meu Deus, não acredito, é a famosinha do Instagram. E a Brenda, a Sté e a amiga da Brenda rachando o bico. E você, Brenda, você riu? Claro, foi engraçado. Ó, meninas, a Brenda faz parte de DM aí dos Instas, viu? Quero entregar ela pra vocês. Quando ela der, colocar vocês lá na geladeira, fica sabendo que pode ser uma dessa daqui, tá? De moça, a Brenda agora e a Brenda no Instagram. A diferença. Ixi, Brenda. Olha a minha lista com a tua gatinha. Aquela só. Só que não sou eu, não sou a mesma do Insta. Ela é diferente. Isso aqui é pijama, entendeu? Ó, minha calça de pijama. Ainda bem que tem foto dessas aí, lá, dessa blusa. Não, a blusa tem, porque... É porque pobre é assim, né? Primeiro você veste, depois a roupa fica em casa, depois vai pra pijama. Exatamente. Eu vou levar pra pijama. Agora a minha calça de pijama, entendeu? E o meu cabelo não pentei. E o que? Solta, tá? Não, ele tá fugindo pra casa do outro. Põe o tô no chão. Tá, fugindo pra casa do outro. Nós estamos aqui fora porque nós vamos tomar um ar. Porque esse negócio de ficar só dentro de casa não dá certo. Não, o cabelo. Vou dar uma lavada agora que tá horrível. E nós estamos aqui. A Sabrina está me contando que ela fez um mel de cenoura o cabelo. E falou pra mim que teve diferença. Realmente o cabelo dela tá bonito. Mas eu já sei que o cabelo dela é bonito natural. Porque olha a sobrancelha dessa menina que não precisa fazer nada, cara. Solta esse cabelo aí. Vira aí pra esse pessoal ver o cabelo. O pessoal, pessoal, vê seu cabelo, sabe? Olha, gente. Esse cabelo tá hidratado? Tá o que aí, Sabrina? Eu levei ele ontem. Fiz hidratação ontem. É? O que você usou nessa hidratação? O creme da Scala. Usou ele só. Aí. Não chorou, usou lógico. E o creme da Scala é um creme com um precinho bem acessível, né? Agora, conta aí pro pessoal que você usou uma vez e que você já viu o resultado. Foi o mel de quê? Cenoura. Fala aí pro pessoal como é que faz. Gente, eu não sei não, mas se eu aprender... Eu peguei uma cenoura, eu piquei. Aí eu fui colocando um pouco de cenoura e um pouco de açúcar. Foi intercalando? É. Fazendo camada. Aí eu fechei e deixei um pouquinho. Depois de 24 horas, eu passei no cabelo. Aí eu coei primeiro. Tá, pra poder... Passa aí o mel. Aí eu passo junto com a hidratação no cabelo. Junto com o creme? É. Legal. Cabelo limpo? Uhum. Barbado. Aí, menina. Qual que é o... Ô, Sá, você não falou pra ninguém qual que é o seu Insta. Como é que eles te acham lá? Eu, Sá Nogueira. Tem vários tutoriais dela lá. Um de maquiagem e fiquei boba. Tudo bem que ela gosta de maquiagem. Se você olhar eu, você desmaia. Durinha. Aqui é a vida louca. Aqui é a vida real. Mas olha o tamanho da saia da garota, gente. Olha o tamanho das coxas. Olha pra isso. E tá pegando a casa da vizinha. Minha casa é essa aqui. O pai doido pra casar fio. O sangue de Jesus tem poder. Solteira. Gente, e agora como eu vou encerrar o vídeo, né? Eu vou pedir pra Sabrina encerrar o vídeo pra vocês. Gente, curte aí, entendeu? Se inscreve no canal dela. Deixa o joinha. Deixa o seu comentário. Compartilha com os amigos. É isso aí. Tamo junto. Tchau, gente. Deus abençoe seu lar, sua família. Até o próximo vídeo.